O que é o coletivo? Falta dê-nos uma consistência tanto a nível ofensivo como defensivo que viemos a demonstrar no jogo com os Chaves e que conseguimos uma boa vitória para continuar assim daqui em diante. Acho que não é por concorrência, acho que tendo colegas de posição com muita qualidade faz-nos trabalhar cada vez mais e está cada vez melhor. E acho que é esse o objetivo do clube para que possamos estar todos a um alto nível e são meio dois colegas para ajudar.